No vídeo de hoje eu trago uma receita maravilhosa, um charuto diferente. Isso aqui ó, charuto. Mas não é um charuto conhecido por vocês não. É um charuto de filé de corvina. Isso mesmo que você ouviu. Quer saber como que você vai fazer essa delícia? Fica comigo no vídeo de hoje. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Eu tenho alguns dentes de alho, tenho duas cebolas pequenas, uma colherzinha rasa de sobremesa de sal, pimenta do reino e alecrim a gosto e meio copo generoso de vinagre. Meio copo daqueles americanos de vinagre. Vou pôr no liquidificador o vinagre, a cebola. Então eu coloquei aqui no liquidificador o vinagre, o alho, a cebola. Vou colocar o sal, a pimenta do reino e o alecrim. Vou bater tudo isso aqui lá no liquidificador. E já volto para mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse tempero. Depois que eu bati lá, ó, todos os temperos, eu vou pôr um pouco aqui e um pouquinho aqui no outro. Vou dividir. Vou passar uma aguinha aqui, bem pouco. Só para tirar esse restante de tempero aqui do liquidificador. Esse peixe aqui vai marinar de hoje para amanhã. Então ele vai ficar num sabor assim inigualável, tá? Aí depois você pode fazer isca, você pode fazer esse peixinho aqui enroladinho. Tem várias formas de fazer esse peixe aqui. Feito isso aqui, fecho a tapoer e deixo até amanhã, certo? Bom, depois que eu já separei todos os filezinhos aqui, tirei a pele, né? E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou utilizar cebola roxa ou cebola tradicional que você tem em casa, pimentão e cenoura. Aqui, ó, eu já tenho lavadinho a couve. O que eu vou fazer? Você vai retirar o talinho aqui, ó, da couve. Retirou o talinho. Dá uma batidinha aqui nesse negocinho aqui, ó. Mais durinho da couve. E depois é só levar na água quente. Esses talinhos eu não jogo fora. Eu refogo, faço um refogadinho com eles. Você não precisa descartar. Porque eles dão um maravilhoso refogado ou um suco desses talinhos da couve, tá? Olha aí. Feito isso aqui, vamos lá pra panela. Depois que você tirou o cabinho e bateu, você vai dar um pequeno susto nessas folhas aqui. Jogou aqui na água fervendo. É rapidinho isso aqui, ó. Ele não precisa cozinhar. Eu já retiro a folha. Só pra ela ficar mais fácil pra eu mexer com ela. Ficar mais maleável, tá? Porque você pode ver a diferença, ó. Aqui agora eu consigo trabalhar com ela de qualquer jeito. E ela sem passar na água, ela fica mais durinha. Questão de segundinhos, né? Nem minutos, olha aí. Prontinho. Retiro daqui pra começar a trabalhar. Prontinho. Vamos lá? Vamos fazer os charutos? Então, agora, com tudo pronto, nós vamos começar a montar o charuto. Olha aí. Você vai pegar a folhinha da couve. Vai pegar um filézinho de peixe. Aqui, no meu caso, eu estou usando o filé de corvina. Mas você pode utilizar aí o filézinho de peixe que você tem em casa. Cortei em palitinho a cenoura. Cortei em palitinho o pimentão e a cebola, tá? Então, eu vou colocando aqui, ó. Coloco dois de cenoura, um de pimentão. Vou cortar esse pimentão no meio. Porque ficou compridinho. E vem enrolando como se enrola um charuto normalmente, ó. Fecha aqui. E fecha aqui. E aí, você tem um maravilhoso charutinho. Aí, você vai guardando num lugarzinho que depois nós vamos dar continuidade nisso aqui. Então, é uma forma diferente de você fazer charuto. Carne do jeito que está hoje caro, a gente tem que reinventar todos os dias. E eu trouxe pra vocês aqui um charuto de filé de peixe. Colocou todos os ingredientes, você vai começar a enrolar o charuto, ó. É um charuto tradicional. Você vai fazer como se você estivesse fazendo um charutinho tradicional. A única diferença aqui é que você está utilizando filé de peixe ao invés da carne. Tá? É uma ideia sensacional aí que eu trago pra vocês. Uma ideia diferente, algo diferente aí pra você fazer. E que fica maravilhoso, viu? Vocês vão ver que a forma de fazer ele é diferente também. Você viu que fica muito mais fácil quando você passa na água quente, que a folha, ela fica molinha pra você trabalhar com ela. Que lindo que fica. Sem contar o sabor disso aqui depois, né? Sabor desse charutinho maravilhoso. Inclusive, esses meus filés de corvina, eles já estão temperados desde ontem. Eles já estão assim, bem curtidinhos, está maravilhoso. Já enrolei todos os charutinhos. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma margarina no meu refratário. Margarina, manteiga, o que você tiver em casa. Azeite, fica à vontade, tá? Eu vou fazer uma caminha nesse Marinex antes de eu pôr o charuto, tá? Esse charuto, ele é diferenciado, gente. Ele vai no forno e não na panela comum, como a gente está acostumado a fazer. Depois que eu cortei a cebola, eu vou fazer a caminha aqui, ó. Antes de eu pôr o charutinho. Uma caminha de cebola e tomate. Porque tanto a cebola quanto o tomate vai servir aqui pra criar um líquido, uma água aqui nesse meu prato. Vou saltear um pouco de sal aqui nesse tomate e nessa cebola. Olha aí. Vou saltear também um pouquinho de pimenta do reino. A gosto aí, tá? Se você quiser pôr pimenta do reino, bem. Se não, não precisa. Olha aí, pimenta do reino. Vou pôr juntamente com o meu peixe uns raminhos de alecrim. Vou pôr alecrim e salsa. Os raminhos mesmo assim inteiro, tá? Agora eu vou começar a montar aqui, ó. Pôr aqui os charutinhos. Olha aí, gente, que coisa mais linda. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Tudo arrumadinho no refratário. Vou passar um pouquinho de azeite. Olha aí. Vou salpicar um pouquinho de sal, apesar do peixe já estar temperado. E vou levar para o forno. Vou ver só que o tempo vai ficar no forno e eu volto para falar para vocês. Eu piquei o talinho da couve, um pouquinho de cenoura, cheiro verde e cebola. E eu tenho aqui, ó, farinha de milho. Vou fazer uma farofa. Então vamos lá para a panela? Aqui eu já vou colocar a cebola, os talinhos da couve. Tudo para dar uma refogadinha. Vou pôr um pouquinho de pimenta do reino. Bom, aqui já ficou pronto o arroz. Já estou aquecendo o feijão do nosso maravilhoso almoço. Agora que deu uma refogada. Nos talinhos e na cebola eu venho com cheiro verde e cenoura. Essa farofa é maravilhosa. Estou refogando na margarina, mas você pode refogar no azeite, no óleo, na banha, no que você tiver em casa e no que você gostar. Por sal. E deixo dar uma refogadinha. Agora que já está tudo refogado. Olha, o feijão aqui já está quase pronto. Tá? Olha que feijão maravilhoso, ó. Eu vou colocar a farinha de milho. Pode ser com a outra farinha, com qualquer farinha que você tenha em casa. Mas olha que maravilha que fica. Olha que farofa colorida maravilhosa. Fala a verdade, gente. Com pouca coisa, apenas alguns talinhos da couve. Uma cenoura, uma cebolinha roxa. Olha o efeito que você conseguiu na farofa. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Bom, aqui agora eu vou refogar o repolho. Cortei umas lâminas de alho. Cebola roxa. Vou deixar dar uma fritadinha nessa cebola e nesse alho, pra vir com o repolho. Vou usar aqui uma pimentinha dedo de moça, mas sem semente. Que aí ela só dá um leve sabor, tá? Não vai ficar muito ardida nesse refogado. Fica ela aqui meio a grosso modo. Se você deixar com a semente, ela vai ficar muito ardida. Mas se você tirar a semente, fica num sabor maravilhoso. Agora eu venho com o repolho. Aqui hoje eu tô usando o repolho roxo, mas você pode pôr o repolho branco. Como eu tinha o roxo, eu vou fazer com o roxo. Pôr sal. Vou abafar um pouquinho. E daqui a pouco, ele fica pronto. Hum, gente, que coisa maravilhosa. Olha aí. Depois de meia hora, eu retirei o papel, tá? Agora eu vou deixar até secar essa água. Olha aí, ficou pronto. O repolho. Agora, salpico o cheiro verde aqui e desligo o tomo. Olha que lindo. Gente, que coisa mais linda. Sem contar no sabor, né? Olha isso. Repolhinho refogado é bom demais, né, gente? Olha que coisa mais linda. Então é isso. Olhem o resultado do almoço de hoje. Olha que coisa mais linda. Então vamos lá. Aqui eu fiz um charuto de filé de corvina. Fiz um delicioso refogado de repolho. Uma farofa com os talinhos da couve e a cenoura. Um arroz e um feijãozinho fresco. E fritei alguns ovos. Olha essa maravilha. Ficou lindo demais, né? Ficou bom demais. Vamos para a melhor parte? Vamos para a prova? Eu vou pesar aqui, para vocês terem uma noção, o marmitex. Hoje eu tenho uma marmita aqui média. Então eu vou pôr aqui, ó. Uma. Duas. Três conchas de feijão. E vou ver quanto que vai pesar. Pera aí. Deu 143 gramas de feijão. Agora eu vou pôr aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro colheres de arroz. Essas colheres grandes aqui de arroz. O marmitex já foi para 384 gramas. Agora eu venho com a farofa. Olha aí. Uma. Duas. Três colheres de farofa. Vou colocar o refogado. Olha quanto já está aí nessa marmitex. Uma colher. Duas colheres de refogado. Vou colocar um ovo. Vou colocar um ovinho frito. E vou vir com um charutinho. Hoje aqui a mistura é charuto de peixe. Mas você pode fazer aí um charuto de carne moída. Enfim. Ou colocar qualquer outra mistura, tá? Olha aí. Vou colocar um pouquinho de cebola e de tomate. que eu assei lá juntamente com o charutinho. E olha aí. A marmita já foi para mais de meio quilo. E olha que marmitex lindo que ficou. Maravilhoso. Deixa eu tirar esse alecrim daqui. Que o alecrim e o... Foi só para dar um... O alecrim foi só para dar um sabor. Olha que marmitex lindo. Maravilhoso, né? Lembrando que esse marmitex é o marmitex médio. Não é o grande, tá? Então já passa-se de meio quilo de comida. Então agora vamos para o meu prato. Vamos lá? Vou fazer aqui o meu pratinho, né gente? Porque eu não sou boba nem nada. Vou para a melhor parte desse vídeo. Que eu amo fazer esses vídeos. E vocês sabem muito bem o porquê, né? Vou pôr aqui uma farofinha colorida feita com os talinhos da couve. Vou pôr um refogadinho. Vou pôr um ovinho. E vou para a melhor parte. Um enroladinho de peixe. Vou colocar aqui um tomatinho por cima. Gente, de Deus. Isso aqui ficou bom. Mostra aqui, bem. Mostra aqui essa delícia aqui. Que ficou isso aqui, gente. O cheiro está gostoso. O cheiro está maravilhoso. Gente, eu fiz questão de colocar o charutinho em um pratinho separado. Só para vocês verem essa maravilha. Olhem aqui. Deem uma olhadinha nessa maravilha aqui, gente. Olha aqui. Hã? Olhem aqui. Olha esse charutinho. Que coisa mais linda, gente. Que ficou. Quase o charutinho, gente. Você vai amar. Meu Deus do céu. Hum, não, não. Eu peguei até um pratinho para mostrar para vocês separado. Gente, muito mais. Bom. Muito, muito bom. Será que o Toninho pode experimentar? Pode ver. Experimenta. Vamos experimentar a farofinha dos salinos da couve. Vem cá. Vamos lá com o arrozinho e feijãozinho com os farofinhos. Vamos lá. Bom demais. Vai colocar na sua marmita. Os clientes vão amar. Muito bom. Gente, maravilhoso. Sensacional. Mostra bem. Mostra bem. Charuto de filé de corvão. Gente, bom demais. Muito bom. Acertei o que? Batei com os dois pés assim. Acertei de cheiro. Ah, moza. Mas eu vou pôr só isso de mistura. Você pode pôr aqui o que você quiser. Calabresa cedulada. Filé de peixe juntamente com o charutinho. Enfim o que você quiser. Isso é uma ingestão. Espero muito que o vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha gostado. Se te ajudou, deixe muito like. Se você não é inscrito nesse maravilhoso canal, você está perdendo tempo. Porque é que só tem maravilhas. Inscreva-se. Ative o sininho que você ativa o sininho. O YouTube notifica você todas as vezes que eu gostava de maravilhoso. Me siga aqui. Instagram e Facebook. Bora lá bombar aquele Instagram para bater uns 15 mil euros. Vamos lá? Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.